Música Bom galera, a gente continua aqui trazendo pra vocês esse momento maravilhoso Samba Brasil Aqui Rodriguinho, ele que veio prestigiar, lógico fechar com chave de ouro a festa Me fala como é que está sendo pra você estar de volta ao Ceará Pra mim é um prazer estar aqui, hoje é a primeira vez que eu estou no Samba Brasil Era o único samba que eu não tinha feito ainda Hoje eu estou fechando essa tampa aí e pra mim é incrível estar aqui no Ceará O povo sempre me recebeu muito bem, sempre tiveram um carinho incrível com a minha carreira E eu poder hoje trazer isso em forma de show pra agradecer é incrível Bacana demais, agora me fala, você como produtor, compositor, cantor tem feito um sucesso incrível e maravilhoso Fala um pouquinho desse teu momento Cara, estou num momento muito bom, momento em que eu lancei vários dias Esse ano mesmo eu estou lançando, foram quatro trabalhos já que eu lancei Tá saindo agora um dia 23, saiu o último desse ano Então são quatro trabalhos Eu estou em uma turnê muito legal com o meu filho, o Gabi, com o meu irmão, o Dan, né? Que é o legado pelo Brasil inteiro, tá indo muito bem também Cara, eu só tenho pra agradecer, tá ótimo o ano pra mim Sim, será comigo Eu sei Que você não está feliz Diga pra mim É bem pior mentir Isso é o fim Mas se olhar pra trás Vai ver Que nem sempre foi assim É uma paz ruim Não pense que tá bom pra mim Também tô em Belim Mas a gente tem que aprender Faz parte Entender um coração Já sei noção É difícil E não passar por isso É deixar de viver Não vamos deixar Essa crise o tempo vai afastar Tem um lado bom Que prestigiou o nosso must de hoje No Samba Brasil Festa bacana A galera curtindo Totalmente lotado O mosque do Marina Park Hotel Obrigado pelo carinho da sua audiência Já sabe Perdeu o Munch nas TVs É só baixar o meu app TV Munch É grátis Você baixa o app Vai lá Curte as minhas redes sociais Vai lá no meu Instagram Me siga lá Arroba Valner Raidá Meu canal do YouTube TV Munch Raidá Bom demais Não é não? Olha Fique com Deus Que Jesus Cristo no coração Tchau Tchau Vou te contar Ela me deu um papel Ela me estava escrevendo um telefone Acredito que não tenha nada a ver Ela é comprometida Ela já tem namorado Cosita, mas lá você me pode ver Ela é nova das amigas Se não for me do lado Ai Que se cheira com foda Que se ela já tem alguém Se não vai ficar bem Ela provoca de mãe Não pode deixar pra trás Não tô crevendo um pouco É que eu percebi Que ela tem um segredo Não preciso mentir Não me vale o palco E a bateria acabou Eu presto seu celular Que eu já vou ligar Essa luna principal Tem tanta mulher no mundo, rapaz Mas ela me olha diferente Só de parte da toque Eu não quero sal, eu quero mais Se não vai ninguém me conta Se eu não trabalhar, resta por estar Se não tem ninguém, desliga Se não for me da sinão Não me faça, já dou em qualquer coisa É só por pagar e ligar Se não for me da noção Não vai ninguém me acordar Será tem ninguém desliga Se não for me da sinão Não me faça, já dou em qualquer coisa É só por pagar e ligar E se der a minha poção, vou deixar o meu sinhão E se ela atender, o que você vai dizer? Que na hora que eu vi, nunca mais esqueci O que você vai fazer, se o cara atender? Que na hora que eu vi, nunca mais esqueci Que na hora que eu vi, nunca mais esqueci Que na hora que eu vi, nunca mais esqueci